O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania vai criar uma comissão para monitorar e executar as recomendações da Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2012 e 2014. A Comissão Nacional da Verdade apurou os crimes praticados durante a ditadura militar e deixou como legado 29 recomendações gerais ao Estado brasileiro. Mas apenas duas orientações foram plenamente cumpridas, a revogação da Lei de Segurança Nacional e a instauração da audiência de custódia. Seis recomendações foram realizadas de forma parcial, outras 14 não foram efetuadas e houve ainda retrocesso em outros sete pontos nos últimos anos, com destaque para a situação das populações indígenas. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, anunciou a criação de uma comissão que vai trabalhar para que as recomendações sejam efetivadas. Essas recomendações, portanto, elas são de responsabilidade de todo o Estado brasileiro, portanto, de todos os ministérios e é necessário que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania articule isso de forma interministerial. Há uma série de recomendações concernentes, por exemplo, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, implementar as políticas, há uma série de recomendações voltadas também à área econômica do governo, que é muito importante dizer isso, e nós temos, portanto, que fazer essa articulação. O diagnóstico sobre a Comissão Nacional da Verdade foi apresentado pelo Instituto Vladimir Herzog, que desde o fim da comissão, atua no monitoramento das ações para a reparação dos crimes históricos. Que o Estado brasileiro cumpra com essas recomendações, fortaleça a nossa democracia para que a gente evite novos atentados contra o Estado Democrático de Direito e, enfim, finalmente acabemos com as violações de direitos humanos, que parecem ser regra e não exceção no Brasil. Um outro grupo de trabalho vai monitorar o cumprimento de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos por parte do governo brasileiro. Eu acho que o Brasil precisa ter uma outra postura em relação aos contenciosos internacionais, sem abrir mão da nossa soberania. O Brasil viola direitos humanos, sim. Então, nesse sentido, nós temos que mudar nossa atuação.